Pessoal, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, que é muito importante pra série poder continuar. Então todo mundo vai deixando o like agora e eu tenho um desafio pra vocês. Se vocês tem que deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar aí embaixo, hashtag Vampiro em menos de 5 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quem conseguiu inventa uma grande surpresa ainda hoje, fechou? Então vamos lá pro vídeo, a série nova tá muito épica. Assista até o final, hein? É nóis. Ai meu Deus, o que que foi isso? Tá, tá, tá. Crendas, pô. Você tá passando farinha de trigo na cara? Você tá passando farinha de trigo. Por que você passou, pô? Você se maquiou, foi? Você tá igual a aquelas meninas tubeless maquiando pra ficar bonitinho. Você se ouviu no espelho? Não. Então vem cá, olha nesse reflexo de água aqui. Vem cá. Olha aqui. Crendas, pai, o que que é isso? Tá, tá, tá. Meu Deus, que lugar que é esse? Percebeu que tem um caixão, ó. E tem um monte de gente morta aqui do lado. Mas será que eles tão mortos mesmo? Ô, nossa. Tá vivo, olha ele falando com você aí. Fala com ele. Não, não vou falar não. Tá, eles têm caixão aqui. Será que tem que ficar aqui dentro? Você tá engraçadão hoje, né? Eu tô com medo de ficar nesse lugar aqui. Eu quero ir embora pra casa. Tá, eles... Onde é que a gente veio parar, cara? Eu falei que comprar aquele jogo com aquele camelô não ia dar certo. Ah, tá bom. Foi sua, você que falou. Olha a merda que deu agora. Tá, eles... É você que mandou a gente comprar lá, porque... Ai, lá vende. Mas agora a gente vê... A gente tá no mundo do jogo, tá? Entramos no jogo. Meu Deus. Eu lembro disso aqui lá do trailer do jogo. É, é isso daqui mesmo. Meu Deus, cara, a gente tá dentro... Isso aqui é um... E como é isso daqui? Isso aqui é um cemitério, Thales. Ih, o que é isso daqui? Não sei não. É melhor nem mexer nessas coisas. Vamos ver como é que tá isso aqui. Vamos ver, sei lá... É algum sonho isso aqui. E peraí. Peraí, do quanto sangue. Por que você... Por que você tá todo... Peraí. Esse cheiro de sangue tá muito forte. Thales. Ah, hum. Hum. Ó, tem algum corvo passando por aqui. Ó o barulho. Thales. Hum. Você tá todo pálido. Você também. Eu tô até com uma roupa diferente. Ih. A gente virou vampiro. Ah, que piada boa. Até parece que a gente virou vampiro, né, Jatinha? Ai, esse sangue tá muito... Thales, você tá fissurado por sangue. Você dá um pouquinho. Vai sair. Não. Ah, eu fui com o outro então. Não, Thales. Não, sai. Thales. Para, foca. Foca. Meu Deus, eu tô caindo morto. Tá do lado, Thales. A gente tá no... A gente tá no mundo do vampire. E a gente virou... Vampiros. Virtuais. A gente tá dentro do jogo. Meu. Deus, não acredito. Não, é pegadinha, velho. Não pode ser. A gente dormiu. Não é pegada, não. Não pode ser mesmo, sério. A gente tá sonhando. É isso. Só pode ser isso, cara. Tá, deixa eu dar um beliscão, vai. Pra ver se a gente tá sonhando. Tá, vai. Pera. Ai. Olha o monseco, Thales. Bora. Tá, olha só isso. Meu Deus, quando eu tomo. Ai, eu quase que caio aqui. Caraca, olha só. A cabeça dele caiu já também. Olha quanto... Adeloide, gente. Ah, o nome da moça. Coitado. Para de marcar. Nossa, foi o 1569. Ah, o 1569, hein? Thales, tem meu nome aqui. E o meu aqui. Tem. E foi na mesma data de hoje. Betinho, será que a gente morreu? Não, não, não. Vamos sair daqui, vai. Não, não. Isso tá estranho. Não, isso tá estranho. Tem alguma coisa manganando com a nossa cara. O que é que tem aqui? Romilda. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem um cara aqui. Eu quero morrer. Não, é alguma trollagem sua, né? Fala. Pode falar, vai. Ai, cara, tem um caixão ali dentro. Não, não é trollagem minha. Eu tô falando sério. Como que eu consegui te trazer pra cá também? Ai, a porta abriu. Vixe. Fredo, fizeram sacrifício com alguém aqui. Caraca. Será que esse cara era um vampiro? Aí fizeram só o abril ali. Sei lá. Ou, esse cara não me lembra aquela... Aquela da série lá do vampiro Que a gente assistia do Jotinha, no caso. Que era a Puck, né? Ai, que ficava na parede do Drácula, né? Acho que era algo assim. Era, que o Drácula guardava lá pra lembrar e tal. Que foi algo histórico pra ele ter destruído e tal. Mano, é isso. É muito parecido isso aqui, tá? Ih, que credo. Ai, eu vou embora daqui. Ai, eu vou sair daqui, vai, sai. E como é que a gente faz pra sair daqui agora? Aham, eu sei lá. Só sei que tem muita coisa louca aqui. Tem esse bagulho que tá piscando, não é? E tá ficando de dia, Thales. Peraí. A série virou vampiro. Se tá ficando de dia, O sol vai queimar a gente. Ai, cara. A gente deve se esconder dentro desses pontos. Tá, tá. Tem um livro aqui, Thales. Tá, vamos... Tá, vou ler. Bem-vindo ao Vampire. O game que vai fazer com que a sua vida não seja mais a mesma. Hoje você se tornou um vampiro. E agora terá que ir em busca da forma humana. Para sair desse mundo. Boa sorte. Vai precisar. O quê? Forma humana? Tá, Thales. A gente tá dentro do jogo. E agora a gente tem que ir em busca de zerar o jogo. Para a gente poder sair daqui. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei o que tá... Ai, vamos sair daqui, sério. O sol tá ficando forte. Não, aqui não. Ai, eu não quero ficar com esse de fundo aí, não. Ah, você quer ficar onde? Vem cá. Ai. Meu Deus, eu encontrei alguma coisa aqui. Ai. Ai. Thales, cadê ele? Ai, que tá aqui, mano? Socorro. Jotinha? Thales? Aqui. Aqui dentro. Atrás. Atrás. Caraca. Você tá escondendo de mim? Ai, tem um cachorro aqui. Ai. Thales. Thales, você entrou no... Thales. Sai do cachorro. Ah. Eu quebrei? Ah. Ah. Não, não é meu cachorro aqui. Foca aqui, Thales. Mas a gente não pode sair lá. Sim, a gente não pode sair lá, mas também não pode ficar aqui também dormindo, né? A gente tem que pensar em como é que a gente vai sair daqui agora. Já que agora a gente tem que... O que mais fizeram o jogo e eu não sei como é que a gente zera isso aqui. Não, isso que eu me lembre, no jogo, o dia, ele não demorava tanto pra passar. Não? Não. Ué. E aí? Thales, ficou noite. Viu? Eu falei? Eu sou melhor nesse jogo do que você já tinha. Eu joguei e não... Eu vi muito o tutorial dentro disso. Fica vendo lá o trailer, fica vendo o tutorial do jogo. Isso não tem nem graça ficar mais... Ah, peraí. Já que você sabe do jogo, você deveria saber como a gente sai daqui, né? Não, mas como é que vai passar no jogo logo no mundo real? Ah, no mundo real. Se a gente tá dentro do jogo... Como é que eu vou virar no mundo real? A gente tá dentro do jogo e a gente vai jogar o jogo dentro do jogo. Simplesmente isso. Ai, cara. Isso. Agora você... Se não é você que é inteligente, então pode se virar. Vai. Não, você disse que era melhor que eu, lembra? Agora sou eu vou explicar. Ah. Quer dizer que agora é pra tratar das responsabilidades. Não, não, não sabe. Ai, eu vi o dia já. Pois é, já deu chave. Você falou que era mesmo mais melhor que eu. Agora você que é você. Eu disse que é melhor que eu. Ai, cada coisa, viu, Thales. Só você mesmo. Agora você não... Olha isso. Cara, a gente saiu daqui, né? É, a gente saiu desse... Nesse lugar. Você não saiu de dentro desse caixão? Não, a gente saiu disso aqui, praticamente. Será que isso aqui é um portal? Isso aqui ativa quando a gente... Quando a gente zerar o jogo, a gente volta pra cá. Eu quero embora, moço. É, pelo visto não dá pra sair, Thales. Você tá vendo, né? Não, não, não. Não, não, não. Isso não está errado. Está totalmente errado. Está totalmente errado mesmo. Ah, acho que a gente não deveria ter... Mas isso é possível, cara. Isso não existe. A gente vem parar dentro de um jogo. Será que aquele jogo era falso? Aqui que a gente comprou no Camelo. E foi por isso que a gente veio parar aqui dentro do jogo? Porque isso tem nós dois. Peraí, que agora é que você tirou essa conclusão, Jatinho. É, ué. Nossa. Eu acho que isso foi nós dois que comprou aquele jogo, hein. Porque se fosse mais gente, estaria aqui. E olha só. Tem algum cachorro latindo. Tem, eu estou ouvindo. E quando o cachorro latindo, significa que tem espírito por perto. Meu Deus, eu quero ir embora. Ah, não ir embora. Não, não tem nada ali. Vamos embora. Ah, esse cachorro está aberto. Ih, tem outra pessoa que morre. O que é que a gente vai fazer agora? E se é que só deu uma pista de a gente ter que seguir o jogo? Mas não tem com quem fazer aqui. Olha só. Só tem um túmulo pra todo lado. Sangue. Pessoa morta. E pessoa morta. Mocego voando. Eu não estou entendendo mais o que está acontecendo aqui. Juro. Eu realmente também não entendi. O que será que a gente tem que fazer pra passar... Essa aqui eu lembro era a primeira fase do jogo. Ah, a primeira fase do jogo. E como é que você passou na primeira fase do jogo? Você falava com algum chefão? Ah, eu preciso lembrar. Não lembro. Você falava com algum chefão? Hã? Você falava com algum chefão? Não lembro disso. É você que assistia trailer. Os trailers não mostrava essas paradas aí. Mas o trailer não é o jogo inteiro. Eu assisti só o beta. Entendeu? Então, mas o beta que mostrava também. O início... Ah, peraí. Se é todo jogo tem fase... Ah, eu lembro. Eu lembrei. Você foi chefe mesmo. Não, eu lembrei. Dentro de algum desses túmulos tem um portal que leva a gente pra segunda fase. Só não sei qual. Será? Mas... Tá bom, então. Então a gente vai ter que sair... Peraí. Eu não vou meter minha mão nesse estúmulo cheio de gente morto. Eu também... Peraí. Tecnicamente a gente tá morto, né? Porque tem muito problema. Mas ele é vampiro. Papiro tá mais poderoso que eles. Ó, eles tão aqui, ó. De bunda pra cima. Não tá fazendo nada. Tá dando a vida. E... Ah, você tá percebendo o quê? Tá, então, todos. A gente vai ter que dar um jeito de sair daqui. De ir pra próxima fase. E assim a gente ir em busca de, sei lá... Alguma forma de poder sair desse jogo mais rápido que você. Porque eu tenho muita coisa pra resolver. Não é o... Minha mãe deve tá preocupada já. Ela deve tá... Eu chamo a polícia. Eu falei isso. Lati, né? Vamos nomear esses povos. Isso é o... Aquela ali é o Clayton. Isso é o Clayton. Clayton, Clayton... É... A gente irá fazer... É tudo com C. Quê? Por que tudo com C? Não sei. Clayton, Clayton... Clayton com K. Ué... Clayton com... Meu Deus. Cada coisa. Ai, ai. Agora tem que ficar aqui. Brisado na lua. No robô docego voando. E tem que descobrir como sai desse lugar. Hum?